A moça não tinha nenhuma passagem pela polícia. Agora ela é suspeita de tentativa de homicídio. A jovem, de apenas 22 anos, não mora aqui em Senador Canedo. Ela mora em Aparecida de Goiânia. Na casa dela, como ela disse, ela pegou a faca, ali que ela usa na cozinha, e amolou. Amolou a faca, e quando ela percebeu que a faca estava ali bem amolada, ela vem até a cidade de Senador Canedo. Estamos aqui no Jardim Nova Goiânia, aqui no Canedo. Ela chega ali pela rua principal da cidade, e vem até a casa dela, aliás, vem até a casa onde mora a mãe dela. Uma mulher de 40 anos, que mora com um homem, o padrasto dessa moça, de 39 anos. Segundo a mesma, ela saiu de Aparecida de Goiânia, que é o local de sua residência, já premeditada a matar ele com essa faca amolada. Então ela chegou na casa de sua mãe, o padrasto não estava. Quando ele chegou do trabalho, ela lhe pegou de forma de surpresa pelas costas. Quando ele chega do serviço, chega na casa dele, conversa vai, conversa vem, ela decide agir. Parte para cima dele com a intenção de matar. Ela consegue atingi-lo três vezes. Duas aqui no rumo do pescoço, e outra na direção aqui do peito, do tórax. Ele não cai, a sorte dele é que ele não caiu ali com os golpes de faca. Ele sai por aqui e ainda corre, sentido avenida, na busca de uma unidade de saúde que fica aqui perto. A moça queria concluir o intento de matar o padrasto. Ela sai correndo atrás dele, aqui pela rua, mas ele, no desespero, consegue correr mais e buscar ajuda lá na avenida. Ele corre e consegue alcançar a unidade de saúde. Na unidade de saúde, as pessoas ali já fazem o atendimento inicial de estancar ali o sangue e chamam o SAMU. O SAMU encaminha o homem ao hospital. Vizinhos que escutaram o barulho e viram o homem correndo, sangrando, e a moça, de 22 anos, correndo atrás com a faca, ligaram no telefone da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil aqui em Senador Canedo. Rapidamente, coisa de um quilômetro daqui, eles conseguem chegar ao local dos fatos. Encontramos a autora ainda com a faca na cintura. Momento esse que procedemos à abordagem. De imediato, ela realmente confessou que haveria desferido esses golpes de faca, que seria o seu padrasto. Ali, rapidamente, ela informou para as equipes que ela fez a situação motivada por vingança, sendo que esse cidadão é o padrasto da mesma e, há dois meses atrás, teria agredido sua mãe. E lá ela jurou vingança. Dentro do carro, ela ainda perguntava, ele morreu? E eles falavam, olha, ele foi para o hospital, né? Ele foi para o hospital ali, ferido, mas até aquele momento não havia morrido. E ela achava ruim. Fazia aquele muxocho, olha, porque ela queria matá-lo. Então, ela foi indagada. Por que você fez isso? Queria matar dessa forma o seu padrasto. E aí ela revela. Ela disse que dois meses atrás, a mãe dela apanhou muito ele. Que o homem de 39 anos teria pegado a mãe dela de 40 anos e, ó, agredi bastante. A mãe não teria tomado as medidas cabíveis de fazer a denúncia à polícia. Nenhum registro, né, como ele vítima agora como autor, nenhum registro. O que realmente a mãe dela confirmou realmente que houve essa briga entre os dois há dois meses atrás e que nesse dia ela teria ali prometido vingança. Ela falou para a mãe que mataria ele, falou para ele também que voltaria a senador Canedo com o intuito de matá-lo e fez cumprir essa promessa dela, voltou com o intuito de matá-lo mesmo. Ela colocou que ela se vingaria pelo que o padrasto teria feito à agressão pesada à mãe dela. E aí, neste dia, nesta terça-feira, ela vem até senador Canedo e comete o crime. Procedemos a abordar, fizemos a detenção da mesma, a condução, a delegacia foi entregue à autoridade policial onde ela foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Legenda Adriana Zanotto